E aí pessoal, quero mostrar para vocês nesse vídeo um procedimento bem simples, mas que é importante e que pode ajudar pessoas que estejam tendo problemas com o WR Toys V686 Jetta. É a calibração do acelerômetro. Qual é a finalidade dessa calibração? O acelerômetro é um sensor que está dentro da placa controladora do quadricóptero e ele é responsável por controlar a estabilização dele no voo, certo? Então o que acontece? Se esse acelerômetro estiver desregulado, descalibrado, o quadricóptero pode apresentar uma tendência excessiva de se deslocar para algum lado. Então muitas vezes se torna incontrolável. Então é necessário refazer essa calibração. Como é que a gente vai fazer para calibrar o acelerômetro? Primeiramente, a gente vai ter que colocar o quadricóptero sobre uma superfície nivelada. Tem que ser uma superfície nivelada. Não adianta fazer se você não colocar em uma superfície que ele fique torto. Essa superfície pode ser uma mesa, pode ser o próprio piso, desde que seja nivelado. Feito isso, a gente vai ligar o quadricóptero. Vou conectar a bateria aqui. E vou ligar o quadricóptero. E vou também ligar o transmissor. Pronto, o transmissor bindou, né? Eu já estou conectado ao quadricóptero. O que eu vou fazer para fazer a calibração? Primeiramente, eu vou acionar o modo de 100%. Para a calibração ficar correta no WLTOS V686G, é recomendado colocar no modo de 100%. E aí, feito isso, eu vou pegar as duas alavancas de controle e vou pressionar elas para baixo e para esquerda ao mesmo tempo. Prestem atenção nos LEDs do quadricóptero. Então, para baixo e esquerda. Vejam que piscou os LEDs do quadricóptero. Nesse momento, ele fez a calibração. Então, é bem simples. Regula para 100% e para esquerda e para baixo. Segura por alguns segundos e ele vai fazer a calibração. Nesse momento, ele ajustou o acelerômetro pelo nível da superfície onde ele está apoiado. Mesmo fazendo essa calibração, em alguns casos, ela sozinha não é suficiente. Ainda é preciso trimar. Então, vocês vão usar essas chavinhas do trim para compensar se ainda não tiver ficado perfeito. Se o quadricóptero estiver puxando para a direita, vocês vão trimar para a esquerda. Se ele estiver puxando para a esquerda, vocês vão fazer o trim para a direita. E assim por diante. Para frente e para baixo, a mesma coisa. Certo, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês. É um procedimento bem simples. Não tem nenhum segredo. Bem fácil de fazer. Certo, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri